Uma mulher de 30 anos procurou a unidade de saúde reclamando de fortes dores na barriga. Ainda de acordo com as informações, ela descobriu que estava grávida e as dores sinalizavam o trabalho de parto. O caso aconteceu no município de Vilhena. Quando as dores começaram, a mulher foi atendida em uma unidade de pronto atendimento à UPA. E segundo a direção da UPA, ela acreditava estar com algum problema de saúde e não sabia que estava grávida. A médica que atendeu a mulher pediu que ela fosse encaminhada ao hospital regional de Vilhena, mas a bolsa estourou antes que ela embarcasse. O bebê é uma menina e nasceu prematuro, com cerca de 26 semanas. Devido aos cuidados necessários, a bebê foi encaminhada à unidade de terapia intensiva, UTI, em Ouro Preto do Oeste, localizada a mais de 300 quilômetros de distância da sua cidade natal. A mãe, que foi pega de surpresa, recebeu alta no dia seguinte ao parto. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.